O incêndio de grandes proporções destruiu totalmente uma casa no conjunto Ipaze, na Compensa Zona Oeste de Manaus. Doze homens do corpo de bombeiros trabalham na operação, mas não sobrou quase nada da casa. Apenas uma dona e o filho dela moravam na residência, mas não estavam no local na hora do incêndio. Apenas um animal de estimação que possivelmente não sobreviveu. A dona da casa, Raimunda Comapa, passou mal e foi atendida pelo SAMU. As causas serão investigadas, mas os bombeiros acreditam que possa ter havido uma sobrecarga elétrica. Três acidentes de trânsito foram registrados no fim de semana. Em um deles, o motociclista morreu depois de ser atingido por um caminhão. E tem mais informações para a gente, é o repórter Bruno Fonseca. Pois é, um homem de 50 anos foi detido depois de colidir um caminhão baú que dirigia contra um motociclista na tarde deste domingo, aqui na Avenida Marquês de Silveira, com a Avenida Tefé, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Segundo a polícia, o motorista estava dirigindo alcoolizado na contramão da via. A vítima foi arremessada neste garapé e hospitalizada em estado grave, mas acabou morrendo. O homem teve choque hemorrágico agudo. Segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta das três e meia da tarde. A polícia informou que o homem foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel. Ele foi flagranteado por tentativa de homicídio. Já na Rodrigo Otávio, um homem morreu na madrugada deste domingo, depois de ser atropelado. O acidente foi no Crespo, Zona Sul de Manaus. De acordo com a polícia, o atropelamento foi causado por um carro dirigido por um adolescente de 17 anos. Uma passageira do carro ficou com ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital João Lúcio. A suspeita é que o veículo estava em alta velocidade. O motorista apresentou sinais de embriaguez. O adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Depois de atropelar o homem, o carro colidiu com a mureta de um portão de uma fábrica. Já na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, Jones de Souza Ferreira, de 32 anos, estava dirigindo um automóvel que atropelou duas vítimas. Adson Lopes, de 29 anos, e Felipe Veras, de 24 anos, que estavam conduzindo uma motocicleta. De placas ainda não identificadas, as vítimas foram lesionadas e conduzidas para o Hospital Pronto Socorro João Lúcio. Jones não possui carteira de habilitação. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Futebol. O Princesa dos Solimões estreou com vitória na Série D do Brasileiro. Em casa, o Tubarão venceu o Real Desportivo de Rondônia por 3 a 0. O Everton duas vezes e Nader marcaram para o time de Manacapuru. Na próxima rodada, o Princesa vai ao Acre enfrentar o Atlético Acreano. O outro representante amazonense na competição, o Fasci, empatou em 0 a 0 fora de casa contra o Baré de Roraima. No domingo, o rolo compressor recebe o São Raimundo do Pará, na Arena da Amazônia. Sete atletas amazonenses de basquete foram convocados para representar o Brasil na competição mundial de basquete master masculino na Toscana, Itália. E uma atleta feminina também foi convocada para representar as mulheres. Eles se preparam para a grande disputa mundial e dão um show em quadra. O preparo físico e os treinos já começaram há dois meses. A gente já vem se preparando há cerca de dois meses. Desde quando saiu a convocação, que foi por volta de fevereiro, a gente iniciou os treinos já com foco na competição. Os treinos são realizados no Clube da Caixa, mas estão aproveitando a disputa do campeonato master estadual para obter ritmo de jogo e um bom condicionamento físico. Eles estão bem otimistas. O Brasil está bem representado. O Amazonas vai estar muito bem representado no campeonato fora, na Itália, com atletas bastante renomados no Amazonas e o Amazonas vai estar muito bem representado. É uma experiência incrível para quem sonha em chegar à seleção brasileira. E principalmente para ele, é a primeira vez que Jeremias é selecionado. Primeira vez eu fui convidado em 2014, quando eu cheguei no Brasil. Eu estava morando no exterior e meu irmão foi. Eu gostei de ter visto ele jogar. Meu irmão é o Valdir Viga também. E aí em 2016 ele me chamou de novo, que foi na costa do Sao Ip, aqui no Brasil. Também não fui, por causa do trabalho, dos negócios. Então a gente joga o basquete como um hobby. E em 2017 eu decidi ir. Só que ele se machucou do joelho e ele não pôde ir. Mas eu estou indo lá representar. Já o atleta Willy vai pela terceira vez e conta que é maravilhosa a experiência de viajar e conhecer outros lugares do mundo. Eu já participei do Mundial em 2015 e da Liga Mundial no passado em Sao Ip. O primeiro ano foi em 2015 lá nos Estados Unidos, em Orlando. E vai ser maravilhosa, né? Estar com os amigos, jogando basquete, fazendo a coisa que você mais gosta. E conhecer mais uma cidade não tem coisa melhor, né? E uma novidade também é a Luisa Pinheiro. Primeira mulher a ser chamada para representar o time feminino Master de Basquete. O entusiasmo é enorme. A emoção é grande, né? Desde que ele joga basquete, desde os 9 anos de idade. Então todo sonho de atleta é participar da seleção brasileira. E agora aos 35 anos de idade chegou a hora. O jogador Roberto Folhadela não pôde participar do treino, mas também está na lista. A competição é organizada pela Federação Internacional de Basquete Ball Master e vai ser realizada no período de 30 de junho a 9 de julho, em Toscana, na Itália. Legal, né? O Jornal em Tempo Volta amanhã às 18h15. Até lá. Tchau. 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 Tchau.